A CIDADE NO BRASIL Chofré, me solta, chofré. Tô preso aqui. O senhor tava com a chave, hein? O senhor esqueceu alguma coisa. Oh, esqueci mesmo. O senhor é até um homem de jeito, hein? Obrigado, viu? O senhor esqueceu, foi de pagar. Pagar o quê? A corrida, 250 cruzeiros. Ih, moço, começou a exploração. É na minha terra quem convida, paga. Mas quem convidou? O senhor convidou eu. Mandou eu subir, agora que há dinheiro. O que é isso? Cinco cruzeiros? Não dá. Não dá e eu também não tenho mais, tá bom? Depois eu mando o resto. A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?